Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e você está no canal Lina Veidosa e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha rotina de skincare em um dia. Vamos compartilhar com vocês aí no vídeo rapidinho um dia de rotina de skincare comigo. Espero muito que vocês gostem. Então vamos lá gente, começar esse um dia de rotina de skincare que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou lavar meu rosto com esse sabonete da Nupil de vitamina C, inclusive tem resenha dele aqui no canal, você pode conferir depois que assistir esse vídeo. Para lavar meu rosto, eu sempre gosto de aplicar uma água micelar, sabe? Eu vou aplicar essa da Fenza, que a água micelar ajuda a acalmar minha pele. Agora eu vou aplicar minha vitamina C, vitamina C da Petúnia, depois vai ter resenha nessa vitamina C no canal, tá gente? Eu aplico três gotinhas no meu rosto e espalho com os dedos mesmo. Agora já é noite gente, agora é a rotina noturna. Eu vou tirar a maquiagem do meu rosto com água micelar, tirar toda a maquiagem do meu rosto. E em seguida eu vou vir com o meu sabonete de vitamina C da Nupil e vou lavar meu rosto com essa esponjinha elétrica. Inclusive também tem resenha dessa esponjinha no canal, você pode conferir depois. Aí na rotina da noite gente, eu gosto de aplicar um super hidratante, sabe? E eu tô amando aplicar esse ácido hialurônico da Petúnia também, que depois eu vou fazer resenha dele no canal. Eu aplico três gotinhas dele para hidratar a minha pele. E após aplicar o ácido hialurônico da minha pele, eu estou pronta para hidratante. Então é isso gente, que eu quis vir compartilhar com vocês, compartilhando a rotina de um dia skincare em um dia comigo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina da manhã e a rotina da noite. Fiquem todos com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.